Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Começa amanhã na Austrália o encontro das economias mais ricas do mundo, o G20. Mais de 900 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados entre janeiro e outubro. Operadoras vão ter que garantir 80% da velocidade da internet a partir deste mês. E ainda, Brasil reduz a emissão dos gases de efeito estufa em 41% entre 2005 e 2012. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!